A feira tá pegada pessoal, é só animal top, top, top. É um animal capa de revista, né? É, é capa de revista. Qual é a raça desse animal? Corta de milha. Animal de quanto tempo? Eu não sei. É quantos anos, Jaqueline? Três anos. Três anos. É um animal novinho, né rapaz? É, novinho. Olha a qualidade do animal, gente. É, gibanchou. É um cavalo de luxo. Ele tá inteiro ou capado? É inteiro, é inteiro. Tá valendo quanto um animal desse tipo, patrão? Esse cavalo a gente enjeitou agora 50 mil, né? É um cavalo de patrão mesmo, hein? É, um cavalo de patrão. É um pornovo aí iniciando, né? Nas competições aí. Aham. Esse é a de acerto. Olha a qualidade do animal. Olha a pelagem, gente. É, ele falou que 50 mil já colocaram. E não vende não, né, patrão? Não, patrão isso não é pra vender agora, não. Olha, nem vende nem troca. Nem troca. É só pra comer. Só andar mesmo, pra ver a filha. Aí vai ganhar muitas premiações, vai? Isso, é. Olha lá, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha a traseira do bicho. É o canal pra vista, direto de Calcaia. Tá dizendo, ô animal bonitão. E aqui, na verdade, vieram um pelotão só de animal bonito, gente. Aqui o cabã. O cabã não sabe escolher, não. Fala aqui do animal, garotão. Rapaz, é só você falar aqui com o Jack. Fala aqui desse animal dele, né? Essa é a regra de esteira, essa dele. De quanto tempo é lá? Ela tem 4 anos. Tá começando agora, vai ter esteira. Qual é a raça dela? Ela é quarto de milha. Ela é neta do Roland Jack, não é a mãe Apolo. Ô, rapaz, com uma referência dessa, vale quanto? É, vale um trocadinho. Não vale um regra dessa. Até agora a gente não escutou proposta nessa, não. Ó, ninguém botou preço lá. Ainda não. Dá um giro com ela aí, garotão. Pessoal, agora tá... Tá dizendo é animal de luxo. O Roberto Carlos... É, tá impressionado aqui com a qualidade, né, gente? Olha, tá vindo aqui mais um. É, a feira do dia 11 tá pegada, gente. É só animal top, hein? É, Mazinho Barros. Deixa eu mostrar aqui, ó. É um animal bem cuidado. Olha pra cama, amigo. Qual a raça aqui, patrão? Esse carro ali, ele veio da Paraíba, ele chegou agora a pouco comigo, eu não sei o papel dele ainda, não. Mas é documentado. É, é um documento bom, por novo, começando agora, correndo de esquerda. A gente já saiu a primeira competição nele aí, teve um resultado positivo. E em seguida a gente vai sair outro aí, agora já. Isso aqui tá pra vender, não? Não, não, nenhum aqui é pra negócio, não. Ah, pessoal, aqui não tá venda, não. Avaliado em quanto, patrão? Rapaz, eu falei que nem o menino, o dono dele disse, nem um milhão paga, ele gosta demais, o dono dele. Isso aqui é o de estimação. É. Olha aqui, Brasil, ele disse que esse não tem dinheiro que pague não, hein? É, Maria Madalena. É só animal top. É, e tem mais um animal aqui que eu vou te contar. Olha isso. É uma Ferrari, pessoal. Fala aqui desse cavalo, patrão. Do Zaino. Esse cara é um carro filho do Dom Diretor, o meu nome é na Senhora SKR. Um carro prometendo muito bem na corrida aí. Bem novinho, fez três anos agora, dia 20, no mês passado, dezembro. Muito agradável mesmo. Avaliado em quanto, hein? Rapaz, é o que eu disse, o senhor me enjeitou 50 mil nele e não olhou, não, o dinheiro dele, não. Ah, esse aqui é aquele lá, né? É o primeiro, hein? Ah, perdão, é o primeiro. Agora tem esse aqui, gente. É. Olha a pelagem do animal. Fala aqui desse animal bonitão, patrão. Essa é uma égua, fez três anos agora, em novembro. Com a égua rolando o izi, com o Dom de... Começando agora, a gente tá iniciando ela nos boias agora, bem novinho. Avaliado em quanto? Essa é que tem o menino também, se tem dinheiro que paga ela, não. Também é de estimação. É, ele gostou. Dá um giro aqui, por favor. É pra limpar as vistas. O Edilson Siqueira tá dizendo, rapaz, aí é animal de patrão mesmo, hein? É, Roseli Nascimento. Japão Goiano. Eita, o Japão tá vibrando, rapaz. E o Sebastião Jesus tá dizendo, essa feira é nota mil. Aqui só não tá pra vender, pessoal. Nem vende e nem troca, né, patrão? É, eu trouxe ela porque é a primeira vez que ela sai do Aras. Pra ela ver o movimento, já ia acostumando. Qual é o Aras que tá esses animais aqui? É o Aras Quentinho, aqui, locado aqui em Cachoeirinha mesmo. Rapaz, mas tem a ver com o vinho quentinho ou não? E apoio. É tudo dono só. A gente trabalha lá, com o pessoal do Quentinho mesmo. O vinho é gostoso e o Aras melhor ainda. Melhor ainda. E tem uma tropa dessa diferenciada. Fica ali alinhado pra gente fazer uma foto, por favor. Ó, o pessoal, todo mundo tá olhando ali, gente. Olha só. Rapaz, o caba não sabe escolher o melhor aqui não, hein, Brasil? É, só não tá pra vender, pessoal. Quem quiser comprar vai ter que tomar o vinho quentinho. De Cachoeirinha. Esse é testado, hein? Meu amigo Neto. O Neto tá lá no Rio de Janeiro. O Neto disse, agora eu limpei as vistas. É, Valdemir Dias. E quem quiser, vem pra Cachoeirinha, pessoal. E senta o dedo no like. Obrigado aí, viu? Valeu. Girando. Que apresentação, pessoal. É, e a feira tá pegada, né? Tá pra vender, patrão? É pra vender, meu irmão. Fala aqui do animal. Ó, esse animal, ele é filho de uma égua meio sangue. Ela nasceu lá na minha terra mesmo. E hoje eu trouxe a filha dela pra vender, que está aqui. E a égua, a mãe dela está parida. Mas é um animalzinho que serve pra tudo. Pra cavalgada, pra você dar uma passeada. Essa aí é a primeira. É um animal dócil, né? É, um animal dócil. Tá de quanto? Essa eu peço 1.500. É uma porra da nova, vai fazer 3 anos, agora em fevereiro. Tem um ajeitadozinho? Tem, tem um ajeitado. Tem, a gente aqui desenrola. É só chegar o interessado que a gente desenrola. O senhor tem contato? Tem sim. O meu contato é o 96391123. Falar com o Edvaldo Batata. Pode ligar. Isso, pode ir lá que a gente desenrola, viu? Tem, tem um ajeitado. Vamos ligar pro senhor, viu? Se Deus quiser, pode ligar que eu tô esperando, viu? E nós faz negócio. Tchau. É, um animal tá aproveitando pra tomar um banho aqui, gente, né patrão? É o banho de areia, né? É, é, se bronzeando. Ele tá se bronzeando, hein? É. Ele tá gostando, hein? Tá, tá achando bom. Tá de quanto esse animal? É do rapaz aí, ele tá negociando mesmo. Tá de quanto aqui o animal moral? Burrinho eu tô pedindo 1.500 quanto? 1.500 reais. 1.500. É um burro de carroça? É burro de carroça, de célebre e tudo. O que você precisar tem aí pra trabalhar. Ele é novinho, né patrão? É bem novinho. Bem novinho. É de seu bilho aqui. Aham. É bilho. 1.500 quanto? 1.500 quanto. É, mas tem um ajeitaduzinho. Tem um ajeitadinho ainda, tem. 1.500 reais. Está pra vender um animal, garotinho? Tá. Fala aqui do animal, pai. Animal, animal é bom, de esteira. Manso, menino, manda aí, puxa burro aí. Tem vídeo dela correndo. Aham. É, pra vender. Dá uma saída, garotinho, por favor. Vai, vai. Vai até furando. Pode dar pra dar pra cima de um homem. É um animal disposto, né patrão? Disposto, é. É feito um isqueiro. É. Isso aí é. Tocou. Manso, nós vim lá pra cá puxando. Vai pra lá e vai pra cá. Tava vendendo ali, mas o camarada não tava com o dinheiro todo, aí eu não conheço, não adianta vender, né? É, pra vender fiado. Ah, não vai não. É melhor tá com a mercadoria, né? Mercadoria em casa, né? É que eu tenho mais outros lá. Aí é dele aí, eu não tô montando, eu digo, eu vou levar esse, desse outro lá pra vender. Ah, é um animal que o senhor já possui? Possui, é. Muita raça, feio de carvalho puro, a égua quase pura, saia de casa mesmo. É manso, garantido. E vender aí, eu mando o cabalho levar e testar. Ah, tem uma véia, pode montar? Pode montar, uma véia de 90 anos, pode montar. Eu tenho uma criancinha lá com um ano, nós montamos nele, puxa pra lá e pra cá. É mesmo? É, é. Um aninho de idade. Um aninho de idade. Qual o nome do garotinho? É, Pedro Miguel. Pedro Miguel. Dá um abraço pro Pedro Miguel. É, Pedro Miguel, nós temos aqui. Qual o nome dele? Matheus, fala aí, Matheus. É desenrolado, hein, Matheus? É, ele já gosta de puxar um boi. Ah, ele já bota pegado, hein? Ah, ele tem vídeo, correndo. É, aí ele tem essa e a outra é de puxar, tá entendendo? Aham, e essa tá de quanto? Essa tá de três contas, tá pedindo três contas. Mas tem uma ajeitadozinha. Tem uma ajeitadozinha. O cara botou o dinheiro ali, dava pra vender, mas ele disse que não dava com o dinheiro todo, aí eu não conheço, aí não adianta, né? Na hora de fechar, ele disse que tava sem a grana. Isso, tava sem a grana, aí não deu certo, né? A gente enfiada é melhor tá com o animal, né, Pedro? É animal. Agora, sem defeito. Eu não tenho defeito nenhum. Pode montar, pode uma criança montar, pode ir pra lá e pra cá. Vai, Matheus, vai, Matheus, bota ela aí pra andar. Vamos ver aí, ó. Muito arrumada, muita raça mesmo. O pai dela é carrado puro. Não tem documento, mas... Mas eu vou levar lá na feira pra ver se dá pra... Ele tá um animal bem cuidado. Não, bem cuidado, é. Olha o pelo como é, bem fininho. Bichinha cheia da goura, né? Tá goura, goura lisa. Ele gosta de arreitar ela, gosta dos cavalinhos dele bem arreitados. E gosta da profissão. Tá certo. E qual o contato? O contato, desde o teu nome aí. Eu tô sempre... Eita, não tem número não. Vai lá no Instagram, Matheus Pacheco 01. Pois até tem Instagram, né? É, desenrolar, né? Olha o carro aí, patrão. É. É isso aí. Vamos aí, qualquer coisa nós temos uma venda aí, né? Quem quiser pode... Quem quiser procurar o Mi Pacheco. Entrou em contato na rede social, né? É, na rede social. Ah, ainda vai ver o garotinho lá. Garotinho. Garotinho montando. Montando. Miguel. É, Miguel. Olha aí, meu querido Sebastião Jesus. O Valde M. Dias tá dizendo que o animal tá bem cuidado. Tá aqui em Cachoeirinha, né? Cachoeirinha. É. Estamos aqui de Cachoeirinha. Qualquer coisa, procurar o Matheus Pacheco aí no Instagram. Pode ligar. Quer dizer, ligar não. Entre em contato lá. Lá descobre o telefone, né? Descobre. Descobre na hora. Essa tal de rede social é fuxiqueira. É fuxiqueira. Pronto. Pronto e garantido. Viu? Valeu. Valeu, Manguello. Tá de quanto aqui o animal, patrão? Preço 1.500. Animal pronto pra carroça. É, manso de carroça testado. Um ajeitado zero, patrão. Tem, na troca no risco do chão. Aceita troca, é? Aceita. Nós vendemos, trocam tudo no mundo. Qual o contato? 9,675, 57,91. Agora é 1.500 só o animal, né? É. A carroça no ralhão. Não. Mas tem preço de vender. Tem o chorinho, né? É, tem o chorinho. Manso testado. 1.500 reais. Quem quiser comprar, pode ligar. O que você quiser comprar por aqui. Aqui pega tudo, sela tudo. O que você quiser. Carroça. Tem reservado lá pra casa. O que? Eu tô lá. Não é? Correto, vai lá. Torreto. Barão. Por favor. Fala aqui do animal É uma porra pura Quarta milha Se quiser fazer documento faz Novinha vai fazer Tem cinco meses, tá entrando por seis meses já Tem novinha Quer dizer que ela é pura É pura, se quiser fazer documento dela faz Seis mil reais Seis mil Qual o contato, patrão? 98326299 Falar com o Jailson Tem um ajeitaduzinho, né Jailson? Tem, tem, tem um chorinho, pouquinho, mas tem Seis mil reais Apesar dele ser novinho, mas é um animal dócil É dócil, bem novinha Segunda vez que andou no cabresto Mas ela já anda com o cabrestinho pisando Aceita a troca, patrão? Não, só pro dinheiro mesmo A troca tem que ser no papel moral É, tem que ser no dinheiro Tá pra vender, moral Tá Fala aqui do seu animal Uma porra de segunda muda Já domadazinha Arram, botando pra andar, por favor Tá Tá pedindo o ponto, patrão? Mil e oitocentos Mil e oitocentos Animal com o preço Com o preço Com o preço Com o preço de rato de vender, né Tem ajeitado marrão, né Não, logo seguinte Tem um chorinho, né Qual o contato? Olha, eu vou só na feira mesmo Procurar? Ricardo Aceita, troca, Ricardo Aceita Troca, tá no risco do chão Mil e oitocentos Mil e oitocentos Obrigado aí, viu Olha quem tá aqui, pessoal Eita que chegou, João Chegou a alegria da feira Bom dia, João Bom dia, graças a Deus, né Como sabe Um abraço Vamos aí, né Graças a Deus Deus dando saúde, paz e amor pra nós E nós cada dia, né Correndo atrás Correndo atrás Muito obrigado Agradeço àqueles que assistem você Gostam de você Do seu trabalho Também do nosso trabalho, né Um abraço pra todos Cadê o João? Cadê o João? É muito bom Graças a Deus Tem muita gente ligada pra eu E eu agradeço muito Qualquer coisa pode contar com nós E chegar aqui em Cachoeirinha Venha conhecer a gente Na hora E esse animal, João? Esse animal é um piqueirinho Pra mexer no campo Mexer num dia a dia Mexer com a boiada Com o ligeirinho Olha lá É o ligeirinho, pessoal Olha, olha Lá o João E o João Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Opa E é freio ABS, né Quase o chão agora. Eu não vou mentir, né, irmão? Eu não vou mentir, mas o vaqueiro e o chão. Olha, bom de verdade. Olha lá, rapaz. Mas o senhor não estava torcendo pela queda do vaqueiro, né? Não, torcei não. Eu quero o homem, mas eu vi. Meio tamanho cansado que é o cavalo. Mas quase que ele vai, né? Quase cai. Quase cai. Aí ia matar o outro vaqueiro de vergonha. Porque um vaqueiro cai de um cavalo desse. Olha aí, irmão. Vamos pegar outro ali pra fazer. Depois eu vou mostrar pra tudo pra ele. Rapaz, esse João, vou te contar, viu? É a alegria da feira o João, né, padrão? O João é. A vida do cavalo tem que ser assim. Brincando. Pra que cara feia, né? E brigar com os outros. E cara feia não paga conta, não. Não. Paga não, meu irmão. Sem dinheiro é perdido. Olha aqui. Faz seis mil aí. É, tem um animal topado, mas tá vindo o João por ali, pessoal. Deixa o João vir, viu? Lá vem o João, lá vem o João. Eita, João, testado. Carinho de campo. Aqui é diferente. Aí já passou. Aqui é um carinho de campo, de cheiro. Tá mexendo com a boiada. É, cuidado que o tombo ali é grande, né, padrão? Aí o tombo é pesado. Agora ele não cansou, não. Agora ele tá melhorando, João, o coração. Tá melhor, tá? Tá melhor porque o carro é mais novo. É que no final de ano ele comeu muito peru, né? É. Aí tava meio cansado. Tava meio cansado. Olha lá. Coisa lógica, a menina com peso. Não esquenta ele muito, não, viu? Não sei se é só o carro alazão, né, esquentado. Depois que esquentar pega fogo, né, padrão? Pega fogo. Não esquenta, não. Já tá bom. Olha lá. Aqui tem experiência, hein. Não esquenta muito, não. Olha que coisa lógica aí. O homem tem experiência, viu, João? É, aí é experiência. Pega boi de mato todo dia. Tá de quanto, né, João? Rapaz, esse cavalo só é combinar. O preço é combinar. Pode ligar pro João Vaqueiro. O homem tá inteiro, não. Não, é capado. É um carro de uns seis anos. Capado. Bom de verdade, viu? Carlinho do campo, um carro de cheiro. Bora, vai, vai. A roda, ó. Sem defeito nenhum, ó. Tá vendo? Olha aí, cansado. Coisa lógica. O João é ligeiro, hein. É ligeiro mais do que o animal, né, João? É ligeiro, é ligeiro. Tá meio parado, tampo, sabe? Ele tá com uns oito, não levou cela. Tá meio pesado. Ele é meio molinho, viu? Pode ligar pra nós. Nove sete, vinte sete, trinta e um nove quatro. Fala João Vaqueiro. Aceita, troca, João. Nós trocam numa cachorra parida. Desse jeito. Esse homem é desenho do lado meu, viu? Esse João não tem a pareia, não. Pode mandar um abraço, João. Um abraço pra todos. Um abraço pro meu amigo Liaco, de Garanhuns, meu amigo Liliu, São Caetano. Padre Valdo e Cachoeirinha, que é um velho duro, um velho pega de mata. Eita, velho duro. Um abraço pra todos, né? Tamo junto de mixurado. É desse jeito. O Luiz tá em casa, o vaqueiro não veio hoje, não. Ah, o vaqueiro hoje tá. Ele foi buscar um gado, mas eu ontem, mas eu me enfadado. Eita, mas tá meio enfadado o vaqueiro Luiz. Vai lá, lá. É, quem quiser comprar, pode entrar em contato pessoal. E aqui tem um animal bonitão, aqui, ó. Fala aqui do animal, Padre Valdo. É, mas ó, isso é uma porra fazendo um ano e três meses da manhã. Uhum. Um carro aluno puro. Uma mãe pura, porém sem documento. Sai documento de mês e cem. Sabe dela? Se quiser um animal lorde aí, patrão. Tá no tamanho bom. Pra montar, pra cruz aí, tá no jeito. Já tá pronta. Não é mancinha, é novinha. Um ano e três meses. Fazendo um ano e três meses. Comprou, foi. É um animal sem plantio. É, mas, 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 assim, aí é pra quem quiser ter paciência e fazer um animal, faz do jeito dela. Ah, de quanto, Padre? Eu peço seis mil. Seis mil, saindo documento com mês e cem. O cara interessado, eu mando as fotos da mãe dela, do pai, do documento do pai dela. Ah, ah. Qual o contato? É nove, 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 trinta e cinco, dezoito, sete e cinco. Ah, sei da troca. Foi em gado. Em gado ainda não mexe, né? O dinheiro. O papel é borado, né? É melhor, né? O tal do pai me rir, né, padrão? De jeito, deixei. O dinheiro... O dinheiro é melhor. Tá pegado, tá pegado, né, padrão? Seis mil reais. Seis mil reais. O dinheiro é borado, né? Tom, repara aí, Tom. A prateleira hoje tá cheia, né, São Marcos? Tá cheia, derramando. A partir de quanto aqui, São Marcos? A partir de mil e quinhentos já tem. Olha, mil e quinhentos, o cabajá, o Pocotóquio, o Pocotóquio... Ele já sai montado. E ainda pode... Dividindo o cartão em dez vezes. Aí é moleza demais, né? E se hoje quem paga o juro do cartão é eu. É mesmo, rapaz? Ele não paga nada de juro. Olha, quer dizer que não tem juro da maquineta, não? Não, não. Hoje tem Brecfai. É uma pessoa de ano novo, né? De ano novo. Qual o telefone contato? 9265-6021. Aqui o camarada não esquenta a cabeça, não? De jeito nenhum. Então, pronto. Ele é quem vai dizer se quer pudo, puda, cavalo. Aceita troca, São Marcos? Aceita troca também. Então, pronto. Até numa cachorra parida. Só é querer trocar. Olha aqui e contar os cachorrinhos, hein? Isso. Obrigado, São Marcos. Na hora. É, a feira hoje tá pegada, hein? Tá de quanto aqui o animal, patrão? Opa, esse animal eu peço mil conto nele, meu padrão. Mil reais? Um animalzinho novo, um cor de novo. Começando a montar agora. Aham. É. Tá capado. Tá capadinho já no ponto do camarada ajeitar ele e não dá. É isso. Aí tem um ajeitadozinho, né? Tem, tem, tem. Não ajeita. Aqui é pra vender mesmo. Qual o contato? Não tem contato não, só na feira mesmo. É só na feira. O que você já pensou, rapaz? Oh, rapaz. Barato mesmo. Acho que é o mais barato da feira. O senhor até gostou desse, né? Tô. É que eu tô com uma usada também pra vender. Aí eu não trouxe a minha hoje, não. A minha eu deixei em casa hoje, mas eu não trouxe, não. O senhor tá tirando um cervecinho, né? É, tô. Tô dando uma olhada. O carro tá. É. Acabou ter que ficar por dentro do preço, né? Exatamente. Ficar por dentro, é. Aí na hora o senhor trouxer pra cá. Exatamente. Já sabe o valor. Já sabe quanto vale. É, agora isso aqui tá barato mesmo, viu? O senhor achou o barato da feira. Isso aí tá o mais barato da feira, isso aí. E é um porto bonito. Precisando ajeitar, né? Vai vender, né? Vai vender. Ele vende de jeito, esse porto. Esse preço aí, ele vende de jeito. É aquela coisa. Se o senhor precisasse, já tinha comprado. Já tinha comprado, né? Não pedia nem o choro, hein? Poxa, não pedia nem o choro. Nem o choro. Ele pedia mesmo, ó. Olha lá. É isso aí, meu filho. Mil reais. Aí o padrão tá dando uma olhadinha na feira, né? É, isso aí. A gente vê de União, só pra dar uma olhada aqui. Esse é o senhor de Alagoas. É. E esse rapaz aqui? É bom demais, bom demais. Ah, esse aqui é o Valdemar. Esse é o Valdemar. Tudo bem, Valdemar? Tudo bem. Olha, o senhor tá dando uma olhadinha aqui no animal. Olha nos cavalos aqui. É aquela coisa. Olhar não paga nada, né? É, olhar não paga nada, hein? Se tiver um brecinho, não é, Valdemar. Mais compa, né? Bota a pegada. Isso aí. Boa sorte. Tá pra vender, garoto? Tá pra vender o animal, garoto? Tá. Fala aqui do animal. É um cavalo com oito anos, pronto de direita pra testar. E ele já vai testar. E o Jarlice tá por aqui, né? Novo. Como é que passou o dia? Passei bem, graças a Deus. Tudo em paz. Animais tem casa. Tem uma égua direita pra vender. Tem outros animais lá. Só é botar lá pra seguir no Instagram, arroba Rancho do Cavalo. E se não chamar no zap. DDD é 819-9651-8434. E tem animal com chorinho? Tem animal lá com preço e bom qualidade. Aceita, troca, garoto? Aceita. Qual o contato? 9-955-4371. Repetindo o preço? 10 mil. E aí E aí E aí E aí E aí 10 mil reais Ainda tem um ajeitadozinho, né, garoto? Tem, tem um chorinho. Pode ligar. É. Repete o contato. 9-955-4371. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá de quanto podrinho, padrão? Não é para vender não, padrão. Só para o passeante. Só para vender isso aqui. Está de quanto? Isso aqui está R$2,300. Fala aqui o animal. Só uma ticela, estou mexendo. Ponto para trabalhar. Você tem contato, vendedor? Tem. 8195-6530. Aceita a troca? Tem também. Troca por dinheiro, troca em qualquer troço. Um palito de força do queimar. Desperfeito. Olha lá, gente. Tchau. 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 Ainda é que a gente está aqui no campo, mas é que a gente está aqui no campo. Agora esse poutrinho Vou te contar, hein? Bonito, né? Qual é a raça dele, padrão? Isso é... Isso é do caralho de Garagões Do Don Rochão Aham É um animal puro O pessoal tá dando uma olhada aqui, gente É, não tá pra vender não, viu? E quem quiser comprar, gente, a rifa é 15 centavos de real E tem a promoção Choro de Minho Pagão 100 cotas, 12 reais 500 cotas, 50 reais E o Choro de Minho Pagão, 1.000 cotas, 80 reais E o Campos vai levar o carro em qualquer lugar do Brasil É, e o Lucas vai receber a cadeira de rodas motorizada 10.900 reais Gente, participe e boa sorte Muita gente olhando o poutrinho Só que o poutrinho não tá pra vender não Agora é um animal bem feito, né, Cittadão? É, é o poutrinho do começo Não, mas só não tá pra vender, né? É, só não tá pra vender É uma pena que não tá pra vender, né, moral? Não tá não, hein? Já viemos já em cima Bonito é aqui, né, Cittadão? Bonito é bom, com muita raça, né? Muita raça E o pão velho, eu vi o pão velho hoje O pão velho é uma resenha, né? Uma resenha, pão velho Tá aqui, pessoal, não tá pra vender não, hein? Senta o dedo no like, Brasil Vai Vai